Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Vamos Jogar The Legend of Zelda Link to the Past aqui para Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glendower e no episódio de hoje eu vou ter que refazer tudo, basicamente. O Adderick chegou a avisar num post de comunidade, pra quem for assistir isso aqui no futuro não vai fazer muita diferença, porque você vai ter acesso a uma lista, mas eu fui postar o episódio e o YouTube simplesmente não processava o vídeo de maneira nenhuma. Depois eu fui descobrir que deu problema na codificação e na renderização do projeto. Só que até lá eu já tinha jogado a filmagem original fora, então... Puts! Ok, como tava muito em cima da hora, não ia rolar refazer e tal, deixa pra... Semana que vem ou então eu posto ao longo da semana e fica dois episódios ao dia na semana, vai ser divertido. Ahn... No episódio de hoje eu tenho que fazer duas DZ... DZs, isso? Isso! Duas DZs! Parabéns! São as Desanjuns, né? As Danzuns! Meu Deus, logo logo eu vou... Tá começando a citar Danzig. E outras músicas. E talvez guitarrilha no processo. Mas enfim, é... Episódio de hoje eu quero fazer duas DZs, A3 e A4. No caso, é a... Calabouço da Floresta e o Calabouço do Pântano. A Floresta eu não lembro como se chama aqui no Mundo das Trevas e o Pântano deve ser... Pântano do Sul, alguma coisa assim. É... Eu sei que o 6 se chama Misery Mire, se eu não me engano. Enfim, as Dungeons tem nome no... Link to the Past. Mas eu nunca me importei muito com isso, sabe? Porque é aquela coisa bem tipo... Tá... É a... DG número 6. A DG número 7. Porque elas tem números. Né? Então você... Ok. Segue a vida. Só que essa... Eu já vou começar por essa DG aqui, porque não só ela é... Ah... Mais próxima, digamos assim, da onde eu preciso ir. Como ela também é mais chata, eu não gosto muito dela. E no episódio anterior eu tinha até ficado um pouquinho insatisfeito. Porque o começo do episódio tinha sido muito bom. Eu tava falando de várias coisas divertidas e interessantes. Aí eu tive que fazer essa Dungeon, que... Eu não gosto muito dela porque eu não acho ela muito bem feita ou muito interessante. Eu acho que ela te ferra de propósito. E eu vou até mostrar o porquê ela te ferra de propósito. É uma dica que eu recomendo pra todo mundo. É o seguinte. Provavelmente você vai entrar pela Dungeon por ali. Porque... Né? Naquele... Quando eu digo por ali. Naquela passagem acima de Kakariko, que era onde eu tava. Né? Ou usar a Titan Myths ou então usar o Martelo pra poder abrir as estacas. E você vai vir por essa parte da... Da DG, né? Esse mapinha. Por que que eu fiz um save state? Por causa disso daqui. Tá vendo esse mapa todo bonitinho aqui? Essa tela... Né? Em que... O piso está bem formado e eu não caio em nada. Observem. A partir do momento que você pega o compasso... No caso, bússola. O compasso é um falso cognato. É só meu hábito maldito de chamar isso desde criança. A partir do momento que você pega a bússola, você cria os espaços dentro e você começa a cair e levar dano. Então você não pode mais andar pelos locais. Coisa que se você não pegar a dungeon inteira, você faz ela sem o menor problema, sabe? Porque você não tem que se preocupar com quedas. Você não tem que se preocupar com... Ah, minha nossa! Né? O... Essa DG foi feita por malditos que querem que eu tenha dificuldade em andar e morrer, né? No processo. Assim... Eu acho isso, sinceramente, um negócio bem blé. É... Bem... Chato e bem estúpido. Mas eu vou fazer a DG inteira. Então eu vou pegar a bússola e vou mostrar tudo que tem dentro dela pra caso você pegue isso aqui e se perca. Né? E não se perca do tipo... Mas eu peguei e eu me perdi e e agora? O que eu faço? Agora você segue as minhas instruções. Porque essa dungeon vai ser um pouquinho mais técnica. Aproveitando... Aquele baú... Né? É pra abrir essa porta. Você não precisa abrir essa porta. Eu já vou mostrar depois o porquê. Você pode economizar essa chave. Né? E... Gastar ela lá no final que ela vai ser muito mais útil do que agora. Porque ali só vai abrir uma porta que você consegue acessar de outro lado. Realmente eu acho que essa dungeon não teve um mapeamento muito bom. Uma ideia muito interessante. Eu acho que... sei lá... Os programadores eles... Deves. Né? Porque... Desenvolvedores no geral. Eu gosto... Eu acabo chamando de programadores porque o que acontecia em jogos antigos é que tipo... A equipe fazia tudo. Programava, fazia arte, fazia música, fazia a porra toda. Saca? Então... Eu sempre chamava de programadores porque era mais básico. Era a forma mais simples de... Se... Falar de jogos. Como eles evoluíram bastante, né? Tem... Várias questões diferentes, etc e tal. Nossa. Tá. Desenvolvedores hoje é uma palavra mais abrangente. É uma que a mudança de termo faz sentido. Enfim, você pega a chave ali pra abrir essa porta. Ok. E... É que está. Eu já vou mostrar onde a chave que você pegou do outro lado se encaixa. Nesta porta. Basicamente você só deu uma volta. Então se você quiser dar uma volta maior e ganhar uma chave... E é sério. É ganhar uma chave porque efetivamente você não precisa gastá-la. Você não precisa pegar outras chaves para isso. Você... Tá. Eu tenho uma chave extra. Saca? Eu posso abrir qualquer porta. Eu posso não me preocupar com baús. O que sinceramente é muito legal. É muito divertido poder fazer isso. Né? Eu vou entrar nessa parte daqui a pouco. Primeiro eu preciso pegar a chave grande. Né? Que é o que vai me permitir abrir o baú grande. O... Tesouro dessa... Essa masmorra desse calabouço aqui. É a Fire Rod. Que é... Hum... Mais útil que a Ice Rod. A Ice Rod tem seus usos interessantes. Mas eu prefiro a Fire Rod porque ela pode se livrar de alguns inimigos. Né? De maneira simples. E rápida. E também porque... É... Na verdade você vai meio que precisar das duas. Lá pelo final. Né? Deixa eu puxar um pouco aqui essa estátua. Que a gente precisa trazer ela aqui pro meio. E... Ah! Não! Ok. É... É... Ainda mais porque eu não queria ir, saca? Mas... Bombos é seu amigo. Magia. Ela resolve seus problemas. Né? Eu não preciso ficar batendo com a minha espadinha. Por mais que ela seja forte. Não preciso tipo... Ah! Minha nossa. Não sei o que. Não. Use magia. Ah! De novo. E também porque... Essa é a primeira dungeon que começam a aparecer essas mãos. Então... É... É um jeito de ficar meio... Bolado. Tipo... Ah! Não! Você foi pego pela mão! A mão! Agarra! Agarra parecia em algum filme do Jim Carrey. Que ele estava obrigado a contar a verdade o dia inteiro. Um dia inteiro. No dia do aniversário. Porque ele era basicamente um político. Um comerciante. Dava mais ou menos no mesmo. Né? Ele prometeu para o filho. Ah! Tá! Eu não vou contar mentiras o dia inteiro. É tipo aquela treta que teve um filme aqui no Brasil chamado Político Honesto. Né? Teve dois. Com o Leandro Hasson, se não me engano. Ah! Que... Ah! Não! É... A mãe dele te amaldiçoou a não contar mentira e não fazer coisa errada. Não ser corrupto. Tipo... Todo mundo... Nossa! Que engraçado! Que ideia genial! Gente! Essa ideia... Tipo... Ela é usada em ficção. Tipo... Desde sempre. Sabe? Uma... Uma das piores maldições que você pode ter é... Você é obrigado a contar a verdade e nada além da verdade. É... Isso é um problema. Porque... Todo mundo que vira e fala... Não! É... Eu amo pessoas honestas. As coisas que você tem que falar. Mesmo que a verdade doa. Não sei o que. Você não pode mentir nunca. Aí vem e fala... Olha cara... Esse talvez seria o mundo do dever ser. Mas o mundo não funciona assim. Não vai funcionar assim. Não tem capacidade de funcionar assim. Não vai rolar. Então... Para. Ah! Mas por que? Porque tem coisas que... Vamos ser sinceros. Precisam mentir de mentiras. Né? Ou precisam de omissão. Eu vou dar exemplos bobos que... São razoáveis no sentido de... Ah! Beleza! Tá! Isso eu consigo ver porque... Alguém mentiria. Vamos supor. Você vai preparar uma surpresa agradável... Para alguém. Deixa eu só... Tá. Depois eu respondo isso aqui. Você vai preparar uma surpresa agradável a alguém. Você não pode deixar a pessoa saber que você está preparando uma surpresa caralho. Isso... Tira todo o propósito da palavra surpresa. Então você não pode virar... Se a pessoa virar e perguntar... Ah! Tá acontecendo alguma coisa diferente? Não! Se você sabe do que está acontecendo... Diga... Não! Não tá! Por que? Desconversa! Omite! Você tem que fazer isso porque senão... Né? A pessoa vai descobrir e não vai mais ser uma surpresa. E aí vai ficar chato para todo mundo porque... Porra! Você estragou a surpresa, né? É para ser algo divertido. É para ser algo tipo... Caralho! Que da hora! Né? Ter aquela reação genuína ao invés de ser a desgraça avisada. Em outros casos... É... Mas porque... Putz, cara... A gente não consegue falar a verdade. Não é positivo falar a verdade todos os dias, todas as horas, a todo momento. Eu tive uma discussão uma vez com um advogado sobre isso que ele viu e falou... Por mais que a sociedade exija ou goste de honestidade... Até mesmo dentro de uma questão legal, você não pode ser brutalmente honesto 100% do tempo. Pela seguinte coisa... Você ser brutalmente honesto em algumas situações vai te levar a um profundo desrespeito. Com direitos das outras pessoas, com a dignidade humana, com uma série de tretas... Que você é obrigado a ficar quieto e mentir. Então você é só obrigado a ficar quieto. Né? Ficar quieto é assim... Aquela velha história. Se você não tem nada de positivo a dizer... Ficar quieto, sabe? Não diga. Não precisa. Você não precisa detonar a vida de alguém ou fazer um inferno, etc e tal. Né? Não... Não é uma obrigação. Tem... Onde é a queda? Deixa eu ver aqui... Bom, se bem que eu nem preciso entrar nessa sala. Só preciso mesmo chegar até o fim da DG, que é bem por aqui mesmo. Então assim... Não rola aquele negócio de... Ah... Né? Tipo, vou ser honesto 100% das vezes e nunca vou mentir na vida. É que é que tá. Não é agradável mentir e não é... Muitas vezes não é necessário mentir. A gente sabe quando é necessário omitir alguma informação. Então aí você tem a mentira por omissão ou só omissão mesmo. Né? Muita gente vira e fala... Ah, não. Omitir... Né? Ou seja... Esconder informações é tão ruim quanto ou pior que mentira. Depende. Né? Depende muito do tipo de contexto que você tá vivendo. Porque é que tá. Tanto a honestidade quanto a mentira... Elas vão ter contextos sociais e casuísticos muito específicos. Então pra não correr naquele negócio de... Ah... Uma coisa é sempre ruim. Né? Porque não necessariamente é. Eu mesmo já menti várias vezes e tipo... Eu consigo pensar em ótimos motivos do porquê eu preciso mentir pra algumas coisas. Afinal de contas eu sou escritor. Tipo... Uma das coisas que eu sou obrigado a fazer enquanto eu escrevo é distorcer fatos pra encaixar na minha narrativa. Porque é ficção. Né? Então aí é válido. Ou então criar novos fatos. Que também é mentira. Que isso também entra na ficção. E que também é válido. Tipo... Aí é que tá. Minhas obras me obrigam a ser um grande do mentiroso. Saca? Se for parar pra pensar. E todo tipo de entretenimento é uma mentira. Então tipo... Você tá... Né? Não dá pra virar e falar que toda mentira é ruim. Né? Existem graus de mentira. Existem tipos de mentira. Existem contextos de mentira. Que a gente pode virar e chamar que é... Ilusão. Aparências. Jogos de espelhos. Magia. Né? Por exemplo. Uma das mentiras mais comuns são truques de mágica. Né? Em que você é enganado. Porque tipo... Tudo ali tem uma explicação. Tudo. Todos os truques de mágica tem alguma explicação. Que na hora que você... Olha. Você vê e fala. Porra. Bastante razoável. Né? Problema. O mágico. Pra ele poder te manter entretido. Não tem aquela regra de... Ah. O mágico de verdade não revela seus segredos. Não. Ele revela. Ele pode te explicar o que ele fez e porque ele fez. Só que é que tá. Não é interessante pra ele explicar e fazer você perder o deslumbre. Porque a profissão dele gira em torno você ficar deslumbrado. Você ficar do tipo. Caralho. Isso foi incrível. Faz de novo. Né? Então assim. Você é enganado por vontade própria. Né? E funciona. Né? Isso é uma mentira perfeitamente válida. Então assim. Em vários contextos. Mentira ok. Né? Em muitos outros contextos. Não. Né? Mentira normalmente não é legal. O que entra numa coisa que eu virei... É... Cheguei a comentar num dos vídeos anteriores de Zelda. Que eu virei e falei. Ah! Um outro dia eu falo sobre isso e... Talvez seja a melhor hora falar agora. Que é a questão 20-20. Que eu chamo dos seres humanos. Como é que funciona a questão 20-20? E... Isso entra no... Porque eu não gosto de crianças. A questão 20-20 funciona da seguinte maneira. Até os 20 meses de idade. Crianças são super divertidas. Né? Elas são bonitinhas. Elas são fofinhas. Elas são um animal que está aprendendo coisas e do mundo ao seu redor. Né? Lá pelos primeiros 7, 8 meses ela já tá falando. Né? Ela já... Tá engatinhando. Ela já começa... Eu digo falando algumas palavras. Não se comunicando adequadamente. Tipo... Fazendo um tratado filosófico. Né? Se bem que vamos ser sinceros. Muita gente mesmo com 60 anos não tem capacidade de fazer um tratado filosófico. Não é pra todos. Mas... Também é tipo... Só puxo de post. E eu corto isso aqui porque eu adoro, tá? Mas a passagem é só essa mesmo. Ah... Mas assim... Ela percebe... Ah... Ela vai começando... Tendo consciência de que não é consciência do mundo ao seu redor. E percebendo algumas coisas. Né? A partir dos 20 meses. Né? Que normalmente... De acordo com... Psicólogos. Pessoas que... É... Pediatras. Acompanham o desenvolvimento infantil. Etc. E tals. Vocês podem falar que a partir dos primeiros 20 meses elas já começam a ter uma noção maior sobre o domínio da linguagem e sobre reações. Né? Expressões faciais. Reconhecimento. Etc. E tals. Então uma das primeiras coisas que elas percebem. Levando em conta que elas são seres cheios de necessidade. Elas não conseguem expressar suas necessidades de forma clara. Elas começam a ter também os desejos. Né? O... Expressar necessidade de forma clara é tipo... Uma criança tá com fome. Ela chora. Uma criança tá com sede. Ela chora. Uma criança tá desconfortável. Ela esperneia. Né? Ela sempre avisa com linguagem corporal. Na maior parte das vezes. Quando ela começa a usar as palavras. E ela começa a querer coisas. Não só tipo... Ah! Eu tô com fome. Mas tipo... Eu quero batata. Né? Batata frita. Porque eu sei que é gostoso. Ela começa a reagir e manipular os seus cuidadores de uma determinada forma. Que eles... Porque elas... O que que acontece? Elas percebem que se elas fizerem determinadas coisas. Ou determinadas expressões. Ou falarem determinadas palavras. Elas vão ter... Reações específicas dos seus cuidadores. E algumas reações... Vão resultar em broncas. Outras reações vão resultar em tipo... Opa! Me dei bem! Né? E elas vão tentar tirar vantagem disso. Né? Né? Não é uma questão tanto de crueldade. Né? Enquanto a gente tá falando de um... Bebê de 20 meses. Né? Ainda não completou nem dois anos direito. Eu acho que não é a questão ainda da gente tá falando de emoções e conceitos complexos como orgulho, crueldade, abuso, etc e tal. É só uma questão de instinto que... Se a gente for ver no reino animal, a maior parte, se não quase a totalidade dos animais... Eles têm um instinto de oportunismo. Né? Porque o que que acontece? Ah... O que que é mais fácil? Vamos supor... Você é um animal... Nós somos, na verdade, né? Mas vamos supor que a gente é um animal não humano. Né? Vai, você é uma jaguatirica, um lobo, um predador. Coloquemos assim. E você precisa se alimentar de caça. O que que é mais fácil de você fazer? Você caçar o seu alimento ou você... Caso tope com algum animal que caçou um alimento e tá dando bobeira, você roubar o alimento dele? Obviamente você roubar o alimento dele. É muito menos esforço. Né? Numa questão física, etc e tal. Pro animal, ele simplesmente aproveitar a situação. Então quase todo animal, ele é um animal de oportunidade. É muito raro aqueles que não são. E tem ainda os animais que são só de oportunidade. Tipo... Aves carniceiras... Né? Mamíferos também, porque a gente tem as hienas, como exemplo, etc, etc. Beleza! Isso é um comportamento instintivo e prático. Isso é uma questão praticidade. Isso é tipo... Na natureza, a lei da selva sobrevive mais forte ou mais adaptável. Jogo limpo. Então um bebê, né? De 20 meses. Ele começa a perceber isso. Ele percebe... Hum... Se eu fizer determinadas reações, ou se eu falar determinadas coisas... Isso é tudo inconsciente, tá? Ele não tem uma consciência tão perfeita a ponto de... Como eu falei... Ser cruel. É uma coisa instintiva. E tem até alguns estudos sobre isso que são bem interessantes. Hum... O que que eles fazem? Eles abusam da boa vontade dos adultos e das pessoas ao seu redor. E conforme eles vão crescendo e se desenvolvendo, eles continuam usando essa técnica. Muita gente conhece criança Kuzona porque efetivamente elas são. Porque a partir de um momento elas já começam a ter maior consciência do mundo ao seu redor. E da situação em que elas vivem. E das coisas que elas fazem. Elas começam a abusar mesmo dos adultos e da boa vontade deles. Não é mais uma questão de necessidade de um bebê de 20 meses que tipo... Pô, tô com fome ou preciso ir no banheiro e ainda não consigo direito. Ou então quero um doce saco. Não, a criança ela vai fazer birra. Né? Convencionalmente chamada, ela vai fazer birra. Deixa eu ver se eu consigo explorar uma... Ah não, já foi. É... Daria pra ter explorado aquela última telinha ali que eu não fui. Mas não tem nada importante lá. Vocês viram, já matei o chefe. Enfim. Aí vem birra. Mimo. Né? Uma série de coisas. A falta de limites, etc. Que muitos pais vão reclamar de crianças. Né? E conforme a gente vai envelhecendo... A gente também reclama de crianças porque... Realmente. Conforme você amadurece você pensa... É, não. Realmente algumas coisas precisam ter limites. Né? Do contrário... Lascou. Do contrário... Vira tudo um saco. Saca. Né? A gente cria uma série de problemas. Até aí. Beleza. Né? Deixa eu ver. Ah, eu acho... Eu poderia ter feito isso antes com a flauta, mas eu tava tão entretido. Deixa eu ir lá pra loja de... Eu vou libertar... Ah, não. Já... Tá, eu só tenho uma fada. Eu vou andar com uma fada e comprar três poções azuis. Acho que isso é suficiente. É... Enfim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo noção de limites. Por que é que tá? Não existe, não pode existir liberdade absoluta. Porque a liberdade absoluta, ela vai ser tão... Entravada. Ela vai ter tantos problemas quanto... Uma escravidão, digamos assim. Quanto uma série de travas muito rígidas. Né? É só ver o que tá acontecendo com os Estados Unidos, por exemplo. Os caras, eles defenderam tanto liberdade, liberdade, liberdade. Que hoje você tem problemas sociais muito graves em que a população não se entende. Não vou entrar no mérito de cada um deles e a problemática, mas... A gente vê isso na internet, vê isso em imprensa, vê isso em diversas formas de... De... Mídia, às vezes até de entretenimento. Que um, são problemas culturais. E dois, você fica com essa mentalidade da liberdade eterna, liberdade absoluta. E você vira escravo dela. Tipo, não. Você não pode fazer nada, você não pode impor nada. Porque senão isso fere as liberdades. E aí você vira e fala... É, no mundo ideal, todo mundo seria livre pra tudo, mas... No mundo ideal, as pessoas teriam cabeça pra poder ter as suas responsabilidades e saber o limite. E saber dosar as suas liberdades. E a gente estaria falando do mundo do dever ser e do ser humano perfeito. Do estado de utopia. Que isso entra em uma outra discussão filosófica e extremamente mais complicada. E extremamente mais chata, vamos ser sinceros. Porque... É que tá, todo mundo que analisa, mesmo que por cima, qualquer tipo e forma de utopia. Ela percebe que a utopia dentro de si contém a distopia. Porque sempre tem alguma coisa errada. Ou sempre tem alguma coisa que não funciona bem para todos. Porque é impossível funcionar bem para todos. Afinal, o ser humano é um animal diverso. É um animal diverso em questão física, em questão cultural. Principalmente em questão cultural. Né? E... Não dá pra você homogenizar tudo. Tipo... Muita gente vai virar e falar que não. Dá pra você homogenizar muita coisa, etc e tal. A gente vive isso com globalização, etc, etc. Mas é que tá. É só pensar o seguinte. O... Sempre que eu vi meus professores de história e geografia falando. Quando eles precisavam falar, no caso, da colonização europeia sobre... Sobre, né? Acerca de, em cima de... Embora em cima é mais posicional. É uma questão de espaço. Mas como eu estou falando de geografia, talvez se aplique. Mas... A colonização europeia... Ah... No continente africano. Né? Em que eles simplesmente dividiram o mapa e impuseram a sua vontade. Né? E exploraram tudo que eles podiam da África. E falaram... Ah, não. Deu merda... Tipo... Resumindo o que quase todo professor de geografia e história vira e fala. Não. Deu merda na África porque... Tipo... Os colonizadores não sabiam que existiam tribos distintas. Porque, apesar de haver sociedade na África... Isso já... Muitos e muitos... Muitos séculos. Né? Milênios. Algumas parcelas da sociedade ainda viviam em organização tribal. Né? Que, às vezes, não é nem uma questão de estágio. É só uma questão de necessidade. O que melhor funciona. Você não precisa fazer uma nação para, tipo, 50 pessoas. Uma tribo resolve. Uma vila resolve. Saco? Uma vila, ela tem um poder bastante fácil e bastante pungente de se autorregular. Né? Aí não é nem uma questão de juízo de valor. Tipo... Não... É... A questão progressista ou positivista, por exemplo. Que, de novo, os professores de história e geografia também vão falar dessa questão social. De que existe o positivismo. Cercatulou o nacionalismo, etc. Que isso acabou... É... Levando... Tipo... Primeira e Segunda Guerra Mundial. Blá, 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 blá. Saco? Um monte de treta histórica que... Quer ou não, a gente tá meio... Não saturado, mas tipo... A gente... Tá, ok. Basicamente. Deu merda no passado. Vamos tentar não repetir no futuro. É a parte mais importante. Mas voltando à questão da homogeneização e à questão específica da África. O que os professores sempre me falaram foi... Os colonizadores não tiveram noção nenhuma das fronteiras. Não tiveram noção nenhuma das tribos. Eles fizeram nação de qualquer jeito. Né? Muitas vezes cortes, tipo... Um traçado no mapa. Então você vê que muitas fronteiras africanas, elas são linhas. Elas não são fronteiras consideradas naturais. Que normalmente eram divididas por montanhas, curso de rio, etc e tal. Saca? Que isso era o que comumente os caras... Tipo, você tinha como uma divisão orgânica. Coloquemos assim. E eles viraram e falaram... Bom... A África sempre teve muitas guerras civis por causa disso. Porque você tinha populações muito distintas em um território só. Porque os colonizadores não tiveram noção nenhuma. E aí eles se mataram, né? E continuaram se matando. Como a gente teve o caso da guerra civil em Angola. O caso do hotel Ruanda, que ficou incrivelmente famoso. É um problema histórico. Porque tipo... É bom a gente aprender com ele. Pra não ter o mesmo problema, etc e tal. Mas aí então fica aquela dúvida. Porra, quer dizer então que... Tipo... Pessoas distintas no... No mesmo ambiente dá problemas? Né? Culturas muito distintas no mesmo ambiente dá problemas? E sim, dá. Né? É por isso que normalmente territórios são divididos. É por isso que normalmente você tem brigas. E mais brigas e mais brigas no mundo inteiro. Seja por um fator cultural, seja por um fator hereditário. Né? A Europa ainda tá cheia, por exemplo, de... Né? Só pra não citar os casos de problemas sociais dos Estados Unidos. A Europa ainda tá cheia de... Gente que tipo... Vai, por exemplo, o... Na Espanha. É... Eu não sou espanhol. Eu sou catalão. Eu sou basco. Saca? Tem uma briga lá. A Irlanda também quer separar. Tem problemas com ira. Que já faz um tempo que eles não dão muito sinal, etc e tal. Mas tipo... Rolou uma merda fodida. Tipo, rolou atentados, etc e tal. Né? Algumas regiões de outros países... É... Por exemplo, França. Que os casos também... Não é que eles se odeiam. França e Inglaterra tem o mesmo problema. Que assim... Tem muito aquela questão bairrista. Do tipo... Não. Eu sou de tal estado. Né? Porque antigamente era um feudo, etc e tal. E você é do estado rival. Então você é meu rival. Né? Continua aquela rivalidade. A gente não precisa ir muito longe. É só ver aqui, por exemplo, o Brasil. Rio e São Paulo. Né? O monte de piada que Carioca faz com Paulista e vice-versa. Né? A gente se odeia basicamente. No... No pior dos casos. Nos nossos extremos. Do contrário, normalmente fica só tipo... É... Corinthians... É... A torcida do Corinthians versus a torcida do... Do Flamengo. Né? Que é a mesma merda. Vamos ser sinceros. Né? Eu sei que muita gente que vai gostar de futebol é tipo... Ou em como você se atreve a falar essa blasfêmia. Mas... No ponto de vista. É tipo... É o mesmo esporte. É a mesma coisa. São times. Né? A diferença é que foram criadas divisões arbitrárias. Justamente pra haver uma divisão arbitrária. Né? Havia uma separação, se não natural. No sentido de fronteiras. Né? Geográficas. Artificial. Outra coisa. Essa questão de bairrismo estadual. Né? É... Por exemplo. Sempre tem aquela treta de que a galera do sul quer se separar do resto do país. Né? Tanto é que tem movimento separatista e tal. Isso não ocorre. E não vai ocorrer. Porque a constituição veda isso. Saca? A nossa constituição vira e fala. Não vai ter. O Brasil é indivisível. Pau no cu de quem não gostar. Resumidamente é isso. Logo nas cláusulas pétreas. Saca? Coisa que não tem como você alterar. A menos que você... Sei lá. A menos que todo o estado brasileiro fique louco e fale. Olha de fazer uma nova constituinte. Bora! Aí beleza. Aí talvez o Brasil possa se dividir. Mas até lá todo advogado vai falar que não. Não rola dividir o país. Ah, mas esse... Não rola dividir o país. Não rola dividir o país. A menos que tenha guerra civil. Ou então uma nova constituinte. Não vai dividir o país. Tá bom. Né? Mas aí é que tá. Por mais que seja horrível de ficar falando sobre isso. É fato de que... Algumas diferenças elas nunca conseguem ser superadas. Por mais que a gente tente. Por mais que a gente tenha boa vontade para tentar superá-las. Tem algumas diferenças que a gente vira e fala. Cara, isso é objetivamente uma merda. Vamos tentar parar com isso. Né? Tipo, alguns comportamentos que... Normalmente eles são comportamentos humilhantes em cima de um determinado grupo social. Né? Um comportamento humilhante muito comum. É... Que ainda é muito comum. É quando tá pobre. Saca? Tipo... Ah, não. Você é pobre economicamente falando. Né? Porque eu acho que existem vários tipos de pobreza. Mas vamos focar na parte econômica material que é... Uma questão mais objetiva. Mais palpável. De poder... Falar a respeito. Cara, o que pobre sofre de... Com alguns preconceitos. É... Não é zoeira. Né? Eu sei disso porque eu passei por isso. Não parece. Mas eu tipo... Sim. Passei. E outra. É... Conheço gente que também passou por isso. Porque você é olhado torto. Se você se veste de uma determinada maneira. Se você acha algumas coisas cá. Se você entra com uma determinada vestimenta. Um determinado traje. Um determinado... Tipo de expressão até. Facial. Em lojas que... Tipo... Isso aqui não é pro seu bico. Saca? Então... Tá. É... Isso vai ser superado? Talvez não. Talvez nunca seja. A gente tem que lutar para que seja. Para que... Tipo... Não porque... Ah, não. A gente tem que fazer uma sociedade 100% igualitária. É impossível fazer algo 100%. É... Até porque esses extremos é capaz de serem igualmente negativos. Eu tenho muito a teoria do... 100 a 0. Né? Ou do 0 a 100. Que normalmente funciona muito bem em RPG. Né? E... Explicando com um sistema de RPG. Pensa assim. Você tem... É... Um... Um RPG. Em que os bonecos sobem de nível. Beleza. Normal. Completamente normal. Ah... A barra deles vai de 0 a 100. Então quando a barra entra em 100. Ele sobe de nível e ele ganha novos status. Tá bom. Isso é controlado por incrementos e decrementos. Né? Normalmente só em incrementos. Porque... A maior parte dos jogos não tem tipo... Redução de nível. Embora eu conheça alguns bugs para Final Fantasy Tactics. Por exemplo. Em que você tem bug de redução de nível. Mas não de status. É meio chato de procar. Mas... Deixa o negócio... Incrível. Tipo... Você... Voltei para o level 1. Com status que eu estava no nível 99. Agora eu vou subir para o nível 99 de novo. E vou capar tudo. Saca? Vou chegar no limite dos meus status. Que é bastante OP. Diga-se de passagem. Mas então... A barra funciona com incrementos e decrementos. Se ela incrementa para 100. De 99 a 100. Ela não fica em 100. Ela retorna a 0. E você subiu de nível. O que aconteceria então... Se eu pegasse... Tipo... Uma barra. E tirasse... Que está no 0. E tirasse 1. Bom... Obviamente ela tem que ir para o 99. E se eu fizer isso... Eu tiro um nível? Né... Por programação... É ideal que sim. É ideal que você tire o negócio. Né... Se possível. Então... O que que acontece? Quando você chega no extremo... Na minha opinião... Você tem um problema do 0 a 100. Ah... Você... Chega na... No seguinte problema. Tipo... O... É muito fácil 100 virar 0. E é muito fácil 0 virar 100. Porque eles são dois extremos. A gente deveria buscar uns 90 ou 10. De alguma coisa. Sendo sincero. Porque aí eu tenho uma outra teoria. Que eu vi no trabalho. Chamada a teoria 10-80-10. Mas isso eu falo outro dia. Eu primeiro vou amarrar agora a questão do... 20-20. 20-20. É a questão humana 20-20. Né... Ou... Essa parte de discussão social e... 10-80-10. Eu acho que é melhor outro dia. Bom... A questão 20-20. Então, retornando. Crianças aos 20 anos... Aos 20 meses, né... Eu já vou chegar nos anos. Calma. Elas... Elas... Começam a ter essa percepção. E começam a se aproveitar dela. Beleza. E conforme elas vão crescendo. Elas vão ficando mais babacas. E vão mentindo. Porque elas sabem que elas ganham vantagem quanto a isso. Só que demora mais ou menos até os 20 anos. Né... Que agora é a parte que interessa. E é aqui que fecha a questão 20-20. Para elas entenderem o... Vários conceitos sociais. Várias regras. Várias questões. E principalmente o fato. Que parece simples, mas não é. Do... Por que mentir em geral? De novo. Porque eu já dei exemplos no começo desse vídeo. De coisas que mentiras podem ajudar muito. Zelda não existiria se não houvesse mentira. Por exemplo. Se não houvesse ilusão. Né... Elas demoram até mais ou menos os 20 anos. Para entender o... Por que elas não deveriam mentir. Por que mentir em geral é errado. Por que elas não deveriam abusar da boa vontade das outras pessoas. Por que elas deveriam ficar razoavelmente de boa. Saca? Demora até os 20. Para isso acontecer. E aí eu chamo da questão 20-20. Né... Até os 20 meses. É... Oh... Que bonitinho. Tem cara de joelho. É feio pra caralho. Chora. Caga. E fede. Mas... Ai... Que bonitinho. Né... Tipo um filhote de cachorro de gato. Todo mundo fica babando em cima. Só que demora até os 20 anos. Para ela ficar... Ok. Agora essa porra está de boas. Agora eu posso ter uma conversa adequada com ela. Né... Porque ela ganhou um mínimo de maturidade. Aí alguém pode vir e falar... Oi... Mas a maturidade ela... Não tem idade. Né... Ela pode se apresentar em qualquer situação. Em qualquer idade. Eu digo sim e não. Por causa da seguinte coisa. Da seguinte premissa. Pensa assim. De fato. A maturidade ela pode se apresentar. Apresentar. Este é o verbo chave. Em qualquer idade. Mas ela só se desenvolve. Com o tempo. É igual você pegar alguma coisa. Que você sabe que precisa de tempo. Para ficar pronto. Ah... Por exemplo. Você está fazendo um doce. E ele precisa ficar na geladeira. Um tempo. Você está cozinhando algo. Ou você deixou algo no forno. E vão lá. Tipo. Uma hora de forno. Ah... Exemplos mais drásticos. Tipo. Vinho. Você produz hoje. Até ele ficar bom mesmo. Demora uns 10 anos. Né? As coisas para amadurecerem. Né? E isso também. Ó. Outro exemplo mais simples. É que nem todo mundo está acostumado. Porque dependendo da região onde você vive. Se você viver em cidades grandes. A chance de você ter visto uma árvore frutífera diminui consideravelmente. Mas se você já viu uma árvore frutífera na vida. Você sabe que a fruta ela vem de uma flor. Ela nasce. Ela desabrocha. Né? Ah... E ela vai se formando e amadurecendo. Ela passa daquele estágio de incubação até o estágio em que ela está pronta. Madura. Né? Então assim. Uma criança ela pode ter traços de maturidade aos 7. Mas ela não amadureceu. Né? Maturidade eu digo como eu falei. Conceitos. Normas sociais. O aprendizado. Né? Não ser cuzão. Não ser babaca. Blá, 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 blá. Eu não digo questão em outras coisas. Porque a gente pode falar de muitos tipos de maturidade. Imaturidade sexual 18. Ah, mas Zorin ela começa com a puberdade e não sei o que. Legalmente 18 cara. Não vamos falar de maturidade sexual antes disso. Saca? Tipo... Ah... Eu sou bem dessa do tipo... Mano. Não. 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 Isso é completamente errado e fudido da cabeça. Então tipo... Eu meio que abomino. Quem vir fala... Não. Mas já tá maduro. Não. Não tá. 18. 18 pela lei e o estado do vírus falou que tá ok. Saca? Mas enfim. Voltando a questão dos 20 anos. Demora até mais ou menos uns 20 pra... Ok. Agora dá pra ter uma conversa adequada com esse indivíduo. É por isso que eu não gosto de crianças. Por causa da questão 20 e 20. Porque demora tipo... Até os 20 meses ok. Aí chega nos 20 anos. Ok de novo. Se bem que vamos ser sinceros. Tem gente que nem aos 20 anos presta. Tem gente que nem aos 40, aos 60 presta. Porque... Como eu falei. A maturidade ela pode se apresentar. Mas ela precisa se desenvolver. Às vezes uma pessoa teve noções de maturidade. Mas ela nunca desenvolveu a maturidade dela. Então obviamente tem muita gente de... 60 e poucos. Caralho. Há poucos anos. Imaturo. Porque fez só o mínimo. Saca? O que é um problema em si. Enfim. Falta matar esse chefe. Mas essa é a questão 20 e 20. E esses são outros assuntos relacionados. De questões sociais. Questões de diversidade. Etc. 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 Né? O... Bom... Acho que era isso. O papo do outro vídeo era completamente diferente. Mas... Esse acabou não ficando ruim também. Ou pelo menos eu espero que não. Espero que vocês tenham se entretido. Eu vou gostar se vocês tiverem se entretido. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Não. Não posso acessar meu menu. Enquanto eu não pegar o... Bagulhetes. O cristal. Me fugiu o nome do cristal. Bagulhetes. O coiso. Não. O coiso ali. Olha o abajur. O coiso. Pega o coiso. Coisado que faz a coisa. Caralho. É o abajur. Me passa o abajur. Ah... Céus. Oi. Ah... Graças a você eu pude escapar das graças das garras do monstro maligno. Obrigado. A Triforce irá garantir os desejos de quem quer que tocá-la. Enquanto essa pessoa viver. Este é porque... Este é o motivo do qual eu estava escondido na terra dourada. Apenas uns poucos seletos sabiam de sua legalização. Mas em algum ponto, um tempo, esse conhecimento foi perdido. É porque as pessoas meio que morrem, né? Se você não passa a localização adiante. Porque você... Não confio que meu filho vai saber lidar com isso. Aí fudeu. Já começa mal. Né? Nossa, isso gera tantos outros problemas. Mas talvez a gente fale disso outro dia. A pessoa que redescobriu a terra dourada foi Ganondorf, o ladrão maligno. Com sorte, ele não conseguiu achar um jeito de retornar ao mundo da luz. Bom, lembre-se que você tem poderes mágicos que apenas o herói pode fazer uso ou aproveitar ao máximo. Existem alguns outros pontos de transporte mágico assim como o que você viu na Montanha da Morte. Usando você pode atravessar entre os mundos e encontrar os males escondidos no mundo das trevas. Ou no mundo sombrio. O tema do mundo sombrio. Você é o único que pode destruir o Ganondorf. O ladrão. Não. Ganon. O rei maligno das trevas. Você entendeu? Não. Eu sou burro. É, sim. E eu vou fazer essa piada do seu burro eternamente. Que o caminho do herói o leve até a Triforce. Yeeey, Triforce. Eu perdi a fada? Não. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o Magic Mirror. Eu vou usar o Eucarino porque eu já estou basicamente com tudo pronto. E eu vou deixar a gente na entrada da próxima DG. Eu acho mais simples, sabe? Que aí eu já começo o próximo episódio fazendo a quinta DG. Aí eu vou ter um intervalo porque eu vou precisar de bombas. Ou eu pego as bombas só a partir da sexta DG. Hum... Agora eu não lembro. É que tem explosivos que eu... Explosivos específicos que eu pego só a partir de um determinado momento. Yeeey, obrigado. O que é isso, coração? Agora eu não lembro se é a partir da quinta ou da sexta DG. Provavelmente é a da sexta porque o jogo não quer te deixar overpower tão rápido. Tão rápido. Essa é a palavra chave. Né? Mas... Eu vou só matar o inimigo aqui. Que é o primeiro que abre a porta. E eu acho que eu nem preciso editar esse episódio. Conforme tudo que eu fui falando eu acho que eu... Né? Pelo que eu lembro do que eu falei eu gostei de como ficou. Aí eu vejo o seu posto ele ainda hoje. Sexta-feira. O seu posto ele amanhã. E aí vai ter Zeldinha normal. No sábado, tá? Ainda vai ter as lives. Tudo bonitinho. É isso aí, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!